Música Estamos de volta com nosso programa e amigos aqui na internet, o programa de número 37. E no último bloco do programa de hoje, vamos ver o que está acontecendo de principais eventos, de principais shows, de principais atrações aqui na nossa região, de Americana, Campinas, Itu, Jundiaí, Piracicaba e Sorocaba, com a Agenda da Semana. Música Você gosta de bons vinhos? Que tal vinhos com até 40% de descontos? Somente hoje, no Black Friday, no Empório Santa Clara de Piracicaba. Música O grupo Bonança é uma das atrações do pagode limitado no Mont Blanc Club de Americana, a partir das 10 horas da noite. Música Os clássicos do jazz, folk e rock, tocam gratuitamente na cidade de Campinas, com os Mustaches e os Apaches, às 8 horas da noite, no Teatro do Césio Amoreiras. Música O grupo de reggae, ponto de equilíbrio, apresenta um novo trabalho, Juntos Somos Fortes, neste sábado, a partir das 10 horas da noite, no Campinas Hall. Música A banda capital inicial se apresenta na Red Eventos, em Jaguariúna, a partir das 11 horas da noite. Música A cantora Ana Canhas, que faz parte da nova geração da MPB, apresenta seu novo show no SESI Piracicaba, a partir das 8 horas da noite. Música A atriz e cantora, Clarice Falcão, apresenta o show Monomania, neste domingo, a partir das 7 horas da noite, no Kiss & Fly Campinas. Música Música Planta e Raiz é uma das atrações do Encontro das Tribos, no Parque da Uva, em Jundiaí, a partir das 2 horas da tarde. Na sua alma, sendo purificada por inteira. Música Música Muitas atrações aqui nas regiões de Americana, Campinas, Itu, Jundiaí, Piracicaba e Sorocaba, que vocês puderam acompanhar com a Agenda da Semana.